Descobrir jovens talentos que realizam pesquisas sobre leite humano e amamentação. Esse é o objetivo do primeiro Prêmio Jovem Pesquisador da Rede de Bancos de Leite Humano, que está com as inscrições abertas até o dia 31 de janeiro. Podem participar estudantes de graduação ou profissionais com até 10 anos de formados. Os vencedores terão a possibilidade de realizar um intercâmbio técnico, além de receber o financiamento de inscrições, passagens e hospedagens para congressos de pesquisa da área. Informações e inscrições na página.